Olá pessoal, tudo bem? Hoje o dia amanheceu desse jeito, chuvinha, choveu a noite toda, está um clima muito bom, muito gostoso mesmo, bem friozinho, e eu resolvi fazer um arroz doce para a gente comemorar esse dia de hoje. Então bora lá fazer nossa receita. Aqui ó, eu tenho uma xícara de 200 ml, eu não vou fazer a xícara cheia, eu vou deixar um pouquinho faltando para encher, tá bom? Porque eu vou fazer pouca coisa, tá vendo? Um dedinho mais ou menos para acabar de encher a xícara. Agora eu vou colocar nesse recipiente, vou lavar esse arroz, e aqui na panela com o nosso arroz já lavado, eu lavei, escorri a água, vou colocar ele para cozinhar somente na água. Vou colocar a tampa para ele poder cozinhar um pouco mais rápido. Olha aí, nosso arroz já está fervendo, já começou a cozinhar já, e nesse momento vou colocar aqui um pedaço de pau de canela. Tem gente que fala rama de canela, mas para mim é pau de canela, ok? Olha aí, a água do nosso arroz já secou totalmente, e eu coloquei aqui meia caixinha de leite condensado, não deu para mostrar porque o celular não estava gravando, aí só para mostrar para vocês que ainda sobrou um restinho aqui para mostrar que eu coloquei o leite condensado, ok? Pode ver que o arroz está até um pouco meio amarelado por causa do leite condensado. E agora vou deixar ferver com leite, vou colocar duas ticas de leite, esse leite meu já está quente também para poder adiantar aqui o processo do cozimento, e vou deixar esses ingredientes juntos aqui secando até engrossar nosso arroz. Olha aí, eu deixei alguns minutinhos, a forma que já está ficando, ficou bem cremoso já. E agora eu vou adicionar aqui meia caixinha de creme de leite. Esse creme de leite é qualquer marca que você tiver aí, tá bom? Coloca meia caixinha para essa quantidade de arroz. Se você for novo por aqui, já te peço para se inscrever no canal, deixa também o seu like para ajudar, ok? Olha aí como está ficando o nosso arroz, bem cremoso, bem bacana. Aí pessoal, nosso arroz já ficou pronto, já reduziu aquele leite, ficou bem cremoso mesmo. E agora, para deixar mais delicioso mesmo, eu vou adicionar uma paçoquinha. Se você quiser colocar canela por cima, é gostoso também, ou coco, né? Coco ralado. Só que hoje eu vou colocar essa paçoquinha aqui por cima. Aí você quebra ela e, com essa farofinha que ela vira, você vem colocando por cima. Além de ficar bonito, pessoal, ainda deixa um gosto muito especial de amendoim no meio aí do nosso arroz doce. É uma delícia mesmo. Super recomendo vocês fazerem dessa forma. Olha aí como ficou. Vou mostrar para vocês aqui como ficou a cremosidade desse arroz. O arroz doce é bom, você pode comer ele assim quentinho ou então gelado, né? Eu gosto dele mais quente assim, igual a canjica doce também. Eu gosto dela mais quente, não gosto dela muito fria não. Aí é critério, né? Cada um tem um gosto, né? Agora eu vou mostrar para vocês a cremosidade aqui junto com a nossa paçoquinha. Olha aí. Quando ele esfria, ele fica um pouco mais cremoso ainda. Aqui ele está quente, não está... Está cremoso, mas quando ele esfria, fica muito mais cremoso. Está saindo fumaça, está vendo? Ficou uma delícia. Você não imagina o cheiro que está aqui na nossa cozinha. Está um cheiro delicioso de amendoim. Vou mostrar para vocês agora. Vou colocar aqui no recipiente. Já esfriou um pouco. Olha só como que ficou esse arroz. Que delícia. Pode fazer aí para vocês. É você experimentar. É muito bom nessa época de chuva, né? Você fazer para comer assim quando está chovendo. É muito bom mesmo. Então é isso aí. No mais um abraço. Até o próximo.